Gata do T5B159 galera A gente aqui que a gente vai lá pro The Best of Trucks E vai esse vento também Vô quem me viu aí ó Fô no 719 de ouro Pretinho nos quatro cantos E o kit família vai pra mim Aí Fala pro prof que cê já tem quatro dentes Fala pro prof que cê já tem quatro dentes Fala pro prof que cê já tem quatro dentes Dá tchau Dá tchau Aí Aí você ganha